Completude do ordenamento jurídico, lacuna versus ausência da norma. Direito moderno passou por intenso processo de formalização, o que levou ao positivismo. Onipotência do Estado, fetichismo da lei, monismo, exigese. Onipotência do Estado, consegue prever todos os conflitos sociais, fetichismo da lei. A fonte máxima é a lei, e ela ainda é adorada nesse momento. O fetichismo trata desse negócio de quanto ela é adulada, adorada. Entende? Exigese. Movimento que afirma que ninguém pode interpretar a lei, só aplicá-la. Escola do Direito Livre, críticas à completude, questionamento, mito e dogma da completude. Juízes têm situação de liberdade para resolver o conflito. Respostas dadas pelo positivismo em defesa da completude. Espaço jurídico vazio, lei. Espaço jurídico pleno versus não-lei. Espaço jurídico vazio. Ausência de norma, porque não é importante existir. E não tem prejuízo. Norma geral exclusiva e lacuna, falta de critério. Positivismo, unidade, coerência e completude. Tá. Agora, nessa parte de norma geral exclusiva, é aquele negócio que foi escrito lá no livro do Norberto Bob. Que é simplesmente... É permitido... Exemplo, é proibido fumar cigarro. Então, é permitido fumar charuto. Norma particular inclusiva. Precisa, ao identificar, uma situação. Norma geral exclusiva. Norma geral exclusiva. O oposto. Eu já tenho que começar a responder o questionário de dupla. Só que eu tô fazendo sozinho. Norma geral exclusiva. Todas as ações não proibidas são permitidas pelo ordenamento ou analogia. O que redunda em liberdade. Contra a norma geral inclusiva. Ela abrange mais assuntos. É feita a norma... É feita a norma. E engloba tudo. Artigo 4º Lindeby. Norma particular inclusiva. Três normas gerais exclusivas. Lacunas. Heterointegração. Recorrer a ordenamentos que não sejam pátrios. Recurso a ordenamentos jurídicos diversos. Direito natural, direito canônico e romano. Recurso a outras fontes. Costume. Inaplicável. Mais exemplos de Bob. Mais exemplos de Bob. O quê? É proibido torcer pro Remo. Então, é permitido torcer pro Paissandu. Ou é proibido torcer pro Paissandu. Ah, peraí, peraí. Positivismo sucumbe no ponto de chegada. Partida. Segurança. Início. Teoria. Chegada. Insegurança. Autointegração. Acha que a solução... Acha a solução no próprio ordenamento jurídico. Exemplos aqui de elementos da autointegração são a analogia e os princípios. Artigo 4º do Lindeby. Quando a lei for omissa, recorrer a analogia, princípios, costumes, por aí vai. Aqui cita esses três, né? Analogia, costumes e princípios. Continuando. Você tem lacunas subjetivas e objetivas. Depende do legislador. Voluntária. Não vai tratar... Perdão. Depende do legislador, a subjetiva. A voluntária é quando o legislador não vai tratar. Estável. Aquele negócio polêmico, comunhão estável, homoafetiva, o aborto, entende? Ou a discussão sobre as drogas, se elas devem ou não ser descriminalizadas, né? E a involuntária, que é quando ele não se atenta à lacuna, ele deixa passar. Objetivas. Depende das relações sociais. De tudo que é aquilo que pode causar envelhecimento da norma. Para a Dworkin, o ordenamento é completo. A norma particular inclusiva tem duas interpretações. A norma geral exclusiva ou a norma geral inclusiva. E quem dá a resposta, nesse caso, é o juiz. Lacunas ideológicas. Importante para Kelsen isso. Diferente de lacunas reais. Lacunas ideológicas. Inexistência de norma justa. Lacunas reais. Não existem porque o ordenamento é completo. Para o Bob e o Hart, elas existem. Analogia versus interpretação extensiva. Analogia. Incorporação de semelhança de uma norma num caso concreto. Interpretação extensiva. Expandir conceitos de lei, tornando-a mais abrangente. Primeira fonte para resolver um caso concreto e a lei, ou costumes. A incompletude do ordenamento jurídico. A incompletude do ordenamento jurídico. Wellington Soares da Costa. Deve ser um livro dele, sei lá. Interpretação extensiva. Artigo 5º da Constituição Federal. Bora ver aqui. Artigo 5º, por gentileza. Está aqui, bem aqui, ó. Esse aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes. Aí nós chegamos no inciso... Deixa eu ver. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. E tem que ver um negócio assim. Eles pensaram que não é somente a casa. Não é só, somente. Que coisa louca. Aquele negócio assim. De que se você está no seu trabalho, o seu trabalho também passa a ser a casa, porque ele tem elementos semelhantes, entendeu, da sua casa. Assim como a sua escola, a sua faculdade. Aí isso abrange a casa, sabe. O conceito de casa ali, ele vai ser expandido. Grupos do positivismo. Ah, tá. Essa aí está bem recente, né. Eu vou deixar essa pra lá. E agora eu vou para os slides da monitoria. Bora lá. Não, o que eu sei eu vou deixar para a próxima semana. Ainda tem pouca coisa. É a teoria do ordenamento jurídico, parte 2. Coerência do ordenamento jurídico. Capítulo 3. Ordenamento jurídico estático. Conteúdo. Normas derivam de um conteúdo em comum. Compatibilidade com o conteúdo. Coerente. Exemplo. Jusnaturalismo. Obediência quanto ao conteúdo. Normas devem ser morais. Ordenamento jurídico dinâmico. Formalidade. Autoridade. Ênfase ao procedimento. Autoridade. Formalidade. Sucessivas delegações para produzir norma jurídica. Norma. Fundamenta norma. Não tem relação de obediência quanto ao conteúdo, mas quanto às autoridades. Exemplo. Positivismo. Observação. Direito deve apresentar técnicas para resolver as incoerências, fruto do ordenamento jurídico dinâmico. Coerência do ordenamento jurídico. Capítulo 3. Sistema. Compatibilidade de normas. Relação de comunicação entre elas. Antinomia. Incompatibilidade normativa. Obrigatório versus proibido. Obrigatório versus permitido negativo. Permite não fazer. Proibido versus permitido positivo. Permite fazer. Critérios. Antinomia solúveis. Cronológico. Lei posterior contra a lei anterior. A lei posterior prevalece, pois representa melhores expectativas sociais. Hierárquico. Lei superior versus lei inferior. Lei superior prevalece. Especialidade. Lei especial versus lei geral. A lei especial prevalece, pois é mais cuidadosa e específica quanto a certas situações. Exemplo. Código civil contra o código do consumidor. De defesa do consumidor. Inaplicabilidade dos critérios. Como solucionar um critério normativo no qual não se pode aplicar nenhum dos três critérios. Hierárquico, cronológico e especialidade para a solução da antinomia. Você tem três, três outros. São abrogação, dupla abrogação e interpretação corretiva. Abrogação, eliminar uma norma. Dupla abrogação, eliminar duas normas. E interpretação corretiva, conservar as duas. Tem caráter interpretativo, realizada pelo juiz. Coerência do ordenamento jurídico. Conflito entre critérios. O que consiste o conflito entre critérios? Duas normas podem aplicar de forma semelhante não apenas um critério de solução de antinomia, mas dois ou três critérios. Problema. A escolha de um dos critérios em detrimento do outro causará soluções diferentes. Cria-se uma incompatibilidade em segundo grau. Antinomia em segundo grau. Ou seja, a incompatibilidade entre os critérios que foram criados para resolver a incompatibilidade entre as normas. Hierarquia versus cronologia. Ai, minha... O pescoço já está doendo. Eu acho que esse vai ser um dos últimos vídeos de hoje. Já está doendo, cara. Constituição de 1988 contra Código Civil de 2002. Prevalece o critério hierárquico. Especialidade. Cronologia CDC 90 e Código Civil de 2002. Prevalece de forma comedida o critério de especialidade. Hierarquia versus especialidade. Norma superior geral contra norma inferior especial. Critérios fortes. Sua aplicação ficará a depender do entendimento do intérprete. Capítulo 4. Lacuna. Ausência de norma. Lacuna. Ausência de uma lei que deveria existir. Ausência de norma. Ausência de uma lei que não precisava existir. A completude representa uma onipotência do Estado. Carrega o fetichismo da lei. A norma legislativa como fonte máxima de referência. Exegese. O pensamento da escola da exegese reforçou a ideia da completude. A lei não possui falhas. Portanto, deve ser interpretada nos limites do seu texto. Escola do direito livre. Estabeleceu as primeiras críticas à completude. Acreditava na existência de lacunas. Ai, ai, ai. Vou fechar aqui essa aí o caderno. A escola da exegese francesa. Século XVIII. Lá. Legalismo. Exaltação da lei como racional. Objetiva e perfeita. O ordenamento jurídico é completo? Não, não. Perdão. Agora estou chegando de perto. O ordenamento jurídico é completo. Portanto, cabe ao juiz somente aplicar a norma aos fatos. Não dá margem interpretativa para as decisões do juiz, pois as leis são perfeitas. Não há sequer reinterpretação. Apenas obediência estrita à lei. Juiz. Papel mecanicista. Neutralizado axiologicamente. Simples subsunção dos fatos à norma. Não representa a tendência atual do positivismo. Escola do direito livre. Importante para fomentar discussão e críticas acerca da completude. Forte influência de correntes sociológicas. Tendência realista. Existência de lacunas e poder criativo. Atribuído ao juiz. O juiz não é mais um escravo da lei. O ordenamento jurídico não é completo. O legislador não é onipotente. Falar-se da ideia de completude. Movimentos antiformalistas. Questionamento do direito vigente. O direito deve ter aberturas de liberdade. Corresponder aos anseios sociais. E dar mais liberdade criativa ao juiz. Respostas do positivismo em defesa da completude. O espaço jurídico vazio. É oposto ao espaço jurídico pleno onde há normatização. No espaço jurídico vazio não existe... Ai, cacilda, meu pescoço, cara. Tô doido. Tá doido. Vê isso aqui. Assim, assim, assim. Precisa reaprender... Ei, peraí. Tem ciência reaprender e interpretar texto, tá vendo aí? Sim, isso é importante. Tá ganhando aqui com o levandote. Até mais. Espaço jurídico em defesa do vazio. É oposto ao espaço jurídico pleno, onde há normatização. No espaço jurídico vazio não existe norma, porque está no âmbito do irrelevante juridicamente. Ou seja, não precisa ser regulado pelo direito. Aquilo que não está proibido juridicamente está permitido. Âmbito da liberdade. O que ocorreria não é uma lacuna, ocorreria não é uma lacuna, mas uma ausência de norma. Críticas. A liberdade não pode ser considerada irrelevante, pois também precisa ser protegida. A permissão também é uma modalidade normativa. A norma geral exclusiva. Quando uma norma particular inclusiva, exemplo, é proibido fumar cigarro, é criada, não somente está responsabilizada por regular uma situação específica, como também ao normatizar outras situações. pressupõe a exclusão destas. Exemplo, uma norma que proíbe fumar cigarro, exclui da proibição todos os outros fumos, charuto, maconha. A norma geral exclusiva é uma projeção... Peraí, aproxima um pouco, por gentileza. Tá, agora voltando, porque eu cometi a burrada de apertar o botão de desligar. Que coisa legal. Continuando aqui. Vamos lá. A norma geral exclusiva é uma projeção da norma particular inclusiva. Críticas. Norma geral inclusiva serve para regular, por analogia, os casos não compreendidos pela norma particular inclusiva. Evita grandes problemas circunstanciais. Exemplo, é proibida a entrada de cães. Solução. Pela norma geral exclusiva, é permitida a entrada de girafas, elefantes, ursos, gatos. Pela norma geral inclusiva, é proibida a entrada de... Entendeu? É uma analogia. Essa parte aqui, ó. Norma geral inclusiva, é uma analogia. Você tem aqui duas interpretações da mesma norma, cara. Ou é proibir, ou é permitir. Lacunas ideológicas ou lacuna imprópria. Pode ser que exista lacuna ideológica, mas esta não é importante para o direito, uma vez que se estuda o direito como ele é, e não como deveria ser. Positivismo jurídico. Na interpretação da lei, se houver ausência de norma que atenda a determinado caso, isso não é lacuna no sentido de ausência. Isso não é lacuna no sentido de ausência expressa de uma norma importante. É uma lacuna ideológica, que não é importante para o positivismo. Observação. Os próprios teóricos do positivismo têm opinião diversa acerca da existência de lacunas no ordenamento jurídico. Exemplo. Para Hans Kelsen, as lacunas ideológicas são falsas, e as lacunas reais são inexistentes. Ordenamento jurídico completo. Para Herbert Hart, entretanto, o ordenamento jurídico é incompleto. Há lacunas. Lacunas reais ou próprias. É uma lacuna do sistema, enquanto que a imprópria deriva de uma comparação entre o sistema real e o ideal. Não é importante o positivismo. Quando se fala de ordenamento jurídico incompleto, é em relação às lacunas próprias e não às impróprias. Isso aí é tratado na parte do Norberto Bob, no capítulo 4 mesmo. O problema da completude diz respeito a como se pode eliminar as lacunas próprias. Com relação aos motivos que a provocavam, podem ser subjetivas e objetivas. Subjetivas. A culpa pela existência de lacuna é do legislador. Voluntários. O legislador deixa de regular uma matéria de propósito, por esta ser complexa. E involuntários. Quando o legislador deixa de criar norma por um descuido. Objetiva. Não depende da vontade do legislador. A responsabilidade pela lacuna é a da própria realidade social. Ocorre em casos nos quais as transformações sociais fazem o texto da lei envelhecer. Logo, tem que haver uma lei que acompanhe esta nova realidade. Ai, no pescoço. Eu já chego. Chego de fazer vídeo por hoje. Dogma da completude. Bob reconhece a existência de lacunas. Para ele, o dogma da completude seria um mito. O ordenamento jurídico é, a cada momento, completável. Dois métodos para se completar um ordenamento jurídico. Heterointegração e autointegração. Heterointegração. Sair do ordenamento e encontrar um elemento externo. Recurso a ordenamentos diversos. Recurso ao direito natural, direito romano, canônico. Não é um método utilizado no Brasil. Autointegração. Recurso a outras fontes que não há lei. Por exemplo, costumes, analogia, princípios. Costumes. Sair do ordenamento para encontrar a solução em práticas sociais. Analogia. A aplicação de um mesmo tratamento dado a um caso semelhante. Princípios. Para o positivismo, os princípios seriam utilizados em hipótese de lacuna. Artigo 4º da Lindbergh. Quando a lei for omissa, os decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. E aqui termina o slide de ED. Igualmente termina esse vídeo. Acho que até segunda agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.